Nós somos uma espécie que ocupou, dominou toda a terra com uma atividade econômica ininterrupta, de manhã, de tarde e noite, produzindo e consumindo. Um extraordinário historiador, mas um economista medíocre. Quando você consome, é a destruição dos bens e serviços que você acabou de produzir. Ele não deixa um legado na teoria econômica e para o conhecimento humano do ponto de vista de progresso. Essa é a grande virtude da ciência. Ela não tem a pretensão do conhecimento, ela sabe os limites do conhecimento dela. Um dia você acorda, vai ao banheiro, usa papel higiênico, escova o dente, toma um café da manhã, vai trabalhar, usa o serviço de transporte urbano, acende luz, apaga a luz, passa o dia trabalhando, volta de noite, assiste um pouco de televisão, olha as redes sociais. Tudo isso é consumo de bens e serviços, informações, uma imensa atividade. Quem são os grandes atores, quais foram os grandes economistas, as grandes contribuições que foram dadas. E a importância disso do ponto de vista da civilização humana, da melhoria de bem-estar para bilhões de indivíduos no mundo inteiro. O que eu queria deixar era essa visão, esse imaginário de um caminho da prosperidade para um Brasil nosso. Um Brasil em que haja respeito, fraternidade, afeto, eficiência, seriedade, responsabilidades, direitos. Meu nome é Paulo Guedes e essa foi a minha chine classe.